Olá, boa noite. No ar, a última edição desta quarta-feira do Repórter NBR. Uma fábrica de chips da tecnologia 5G para celulares deve ser implantada em São Paulo. O anúncio foi feito agora há pouco no Palácio do Planalto. A repórter Luana Karen tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Pois é, a Qualcomm Technologies e a EISI anunciaram um acordo com o governo brasileiro para instalar uma fábrica de semicondutores na região de Campinas, em São Paulo. Semicondutores são processadores para celular ou para quaisquer outros equipamentos eletrônicos que utilizam a internet para se comunicar. A partir desse memorando de entendimento assinado há pouco, vão ser construídas as condições de negócio e legais para a instalação da empresa no Brasil. A previsão é de que sejam feitos investimentos de 200 milhões de dólares para a instalação dessa fábrica na região de Campinas, que vai contar também com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, A medida vai permitir a geração de empregos e vai também ajudar na retomada do crescimento econômico do país. Roberto? Tá certo, Lana. Obrigado pelas informações. Boa noite para você. E no Dia Internacional da Mulher, foram anunciadas novas medidas para promover o parto humanizado no Sistema Único de Saúde, o SUS. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer também destacou as medidas do governo no combate à violência contra a mulher. Ser mulher é também poder ser mãe. Caminho escolhido por Emanuela, que está com quatro meses de gestação. Ela vai trazer Maria Inês ao mundo com o apoio de uma doula, uma assistente que acompanha a mulher antes, durante e depois do nascimento do bebê. E o parto vai ser normal. Eu escolhi porque eu acho que a gente passa nove meses carregando um filho e o primeiro momento eu gostaria que ele viesse para os meus braços. Então é uma coisa que o parto normal me possibilita, né? A cesárea a gente está sedada, às vezes a mão está amarrada, não consegue pegar o bebê. Nós trabalhamos para preparar a mulher para o seu parto. Se ela deseja ele normal e natural, nós vamos preparar para isso. Para proteger as mulheres nesse momento tão sensível, o governo anunciou medidas que garantem o direito ao parto normal humanizado. Entre as diretrizes que vão ser adotadas no Sistema Único de Saúde estão deixar as gestantes escolherem a posição mais confortável na hora do parto, acabar com o jejum obrigatório, permitir a presença na hora do parto de doula e acompanhante, promover medidas que diminuam a dor, como banhos quentes, massagem e técnicas de relaxamento, garantir o direito à anestesia, contraindicar a manobra de Christeller, em que a barriga da mulher é pressionada para tentar auxiliar o nascimento da criança, permitir que o parto possa ser feito por enfermeira obstetra e obstetriz. O documento também traz duas medidas que só o coração de mãe sabe mensurar a importância, permitir o contato pele a pele imediato com a criança após o nascimento e evitar a separação mãe-filho na primeira hora após o parto. Ativa a imunidade do bebê, fortalece o organismo, menor risco de internação em UTI, prematuridade, baixo peso e de desenvolver problemas respiratórios. Também foram anunciadas medidas para garantir à mulher o direito de engravidar apenas quando quiser. Em até 180 dias, as maternidades brasileiras deverão oferecer o dispositivo intrauterino de cobre, o DIU, para mulheres após o parto ou após um aborto. O DIU dura em média 10 anos e é um dos métodos contraceptivos mais seguros. Segundo o Ministério da Saúde, 55% das gravidezes não são planejadas. Nas adolescentes, esse percentual chega a 66%. Até 2018, serão investidos mais de 12 milhões de reais na oferta de DIU no SUS. Apenas 33% das mulheres utilizam contraceptivos. Portanto, a expectativa nossa é de que com esse incentivo à implantação do DIU, que pode ser utilizado em adolescentes, em jovens, não há restrição. É um procedimento muito eficiente, que dá ampla tranquilidade às mulheres. A primeira-dama, Marcela Temer, lembrou da luta de mulheres e da responsabilidade do Estado. Ainda temos muitas lutas para vencer. Devemos acabar com a intolerância que afronta a rotina de muitas mulheres, vítimas da violência física, sexual e psicológica. O presidente Michel Temer destacou a participação crescente da mulher na sociedade e a importância delas na economia e na política. O Brasil conta com as mulheres, conta com todos os brasileiros, mas tem a mais absoluta convicção de que a força motriz mais relevante do exercício da cidadania brasileira está nas mulheres. Temer lembrou de quando criou a primeira delegacia do país destinada a atender mulheres, como secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e destacou as medidas que o governo vem tomando para combater a violência contra a mulher. Um dos primeiros pilares do Plano Nacional de Segurança Pública, lançado muito recentemente, é exatamente o combate ao feminicídio e a violência contra a mulher. Nós estamos até cuidando de criar um fundo de combate à violência contra a mulher. Estamos fortalecendo a central de atendimento à mulher em situação de violência, que é o 180. Representantes do governo e dos trabalhadores debateram hoje na Câmara dos Deputados mudanças nas regras de aposentadorias especiais e de professores. As alterações estão propostas no projeto da reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional. Tem direito à aposentadoria especial trabalhadores que lidam com atividades de risco à saúde ou agentes nocivos, como químicos, por exemplo. Esse grupo se aposenta com 25 anos na função, sem limite de idade. Alguns casos permitem a aposentadoria especial ainda mais cedo, devido à exposição a agentes mais agressivos. É o caso dos profissionais que trabalham em subsolo na extração de minério. Eles conquistam a aposentadoria especial com 15 anos de atividade. Agora, com a proposta de reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional, a ideia é alterar essas regras para as aposentadorias especiais e criar um mecanismo que não incentive que o trabalhador seja exposto à condição nociva para se aposentar mais cedo. Hoje, o que está ocorrendo é passar para a sociedade o custo da exposição ao trabalhador a essas condições de nocividade. Essa conta é socializada por toda a população e isso entra na conta da Previdência. Nós queremos separar uma questão da outra. A questão previdenciária é uma, a questão de proteção aos direitos trabalhistas é outra. O trabalhador tem que ter proteção individual, tem que ter equipamento, tem que ter normas de segurança do trabalho, tem que ter escalas de revezamento, tem que ter os adicionais. A proteção à saúde do trabalhador tem que ser feita. O que não se pode ter um sistema é que incentive que o trabalhador seja exposto a uma condição nociva para que ele se aposente mais cedo. Outra categoria com regras especiais de aposentadoria são os professores que atuam em sala de aula. Hoje, esse grupo pode requerer o benefício com 25 anos de contribuição e 50 anos de idade, no caso das mulheres, e 30 anos de contribuição e 55 anos de idade para os homens. E amanhã, a Comissão Especial da Reforma da Previdência vai discutir as novas regras de aposentadoria para servidores públicos. O diretor-presidente do SEBRAE, Guilherme Afifio Domingos, falou hoje que a reforma da Previdência vai ajudar na criação de um ambiente de negócios e a gerar empregos no país. Ela é um sinalizador, embora ela não traga consequências no curto prazo, mas no médio e longo prazo, se as medidas não forem adotadas, elas serão desastrosas para as finanças do país. E para os agentes econômicos, se você tiver uma sinalização de que as coisas estão sendo ou estão no rumo de serem corrigidas, você já tem um impacto muito positivo em termos de perspectiva para o nosso país. É isso. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.